Educadores de escolas da rede municipal e estadual tiveram orientação profissional de como trabalhar com portadores de necessidades especiais. O projeto Novo Olhar, elaborado por uma equipe interdisciplinar da Pai de Manhoaçu, foi apresentado em março. O Universitário de Manhoaçu Wagner de Azevedo Dornelas, estudante de arquitetura e urbanismo e bolsista de extensão pelo programa PBEX, foi premiado no início de abril devido a um trabalho apresentado na Universidade Federal de Viçosa durante sonelidade para premiação de projetos. Na ocasião, foram premiados os melhores trabalhos apresentados em simpósio da universidade em novembro de 2009. No final de abril, professores da rede estadual de ensino declararam greve. No início de maio, dezenas deles participaram de reunião ordinária na Câmara de Manhoaçu, quando pediram apoio de toda a classe dos vereadores e também afirmaram que a greve vai continuar. A mobilização estendeu-se por mais 40 dias e após negociação com o governador do estado, tudo foi acertado. 823 alunos do Proerde formaram-se em meados de agosto no estado de Atacã e Manhoaçu. Mesmo com o sol forte, os pais, amigos e vizinhos dos proerdianos, como são chamados os alunos, compareceram em massa. Dando credibilidade à Semana Nacional do Trânsito, que deu início no dia 18 de setembro, professores, autoridades e dezenas de alunos do Proerde, que cursaram a quinta série no Colégio Tiradentes, mobilizaram diversos motoristas no centro de Manhoaçu, onde realizaram blitz educativo. A aluna do Colégio Tiradentes de Manhoaçu, Karen Aissa Miranda Moreira, da quinta série, foi classificada para a fase regional da Olimpíada de Língua Portuguesa, sendo um dos 125 melhores textos do país na categoria Poesia.